Estamos de volta com os Donos da Bola e ele está aqui, o doutor Michel da Oralcim. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora, doutor, antes de você falar boa tarde, finalzinho de mês chegando, a gente já fez condições especiais, mas eu preciso de mais condições para quem está nos assistindo. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, gente de casa. É o seguinte, Andressa, ela pede, a gente obedece, gente. Eu consegui, Andressa, ontem teve uma negociação legal com a empresa fornecedora dos implantes dentários, lembrando que sempre é a melhor marca que a gente trabalha e é o seguinte, eu sei que não é muito o prazo, mas hoje valeram de hoje até o dia 30, mas doutor, dia primeiro é feriado, você vai trabalhar no dia 30? Vou, vou estar na Oralcim trabalhando no dia 30, tá bom? Então, você vai marcar a sua avaliação, tem hoje, tem amanhã, amanhã é sexta. Exato. E dia 30, então são três dias, é tipo assim, falava na América na Oferta, aí é o seguinte, você tem esses três dias para aproveitar essa condição do implante, então esse mês, Andressa, foi o recorde, sabe quando a pessoa não usa dentadura superior, o céu da boca fechado, foi o recorde da Oralcim de fazer protocolos superiores, que daí fica sem o céu da boca, fica, aliás, fica com o céu da boca livre, não sem o céu da boca livre, e você vai poder sentir sabor de alimento, tem os dentes fixos, tá bom? Então, condição valendo, especial para todos os implantes dentários, hoje, amanhã e segunda-feira, tá bom? Tem que ligar, né doutor? Ligar é, olha gente, é condição muito especial mesmo, é de mãe, lembrando de maio, é de... É de colocar os dentes. 3909-2099, ligue, aproveite, não perca o tempo, tá bom? Ainda dá tempo, 3909-2099. São José, Itaubaté e o Vale inteiro, um beijo gente, até a próxima. Litoral também, viu? Obrigada doutor, 3909-2099, condições especialistas, mas que a gente conseguiu para você na Oralcim. Seguinte, agora vamos ficar atentos na telinha da Band, porque a doutora Fabiola Godói, do Hospital OrtoService, vai falar sobre o câncer ósseo, que pode sim afetar atletas profissionais e também amadores e, claro, pessoas comuns no dia a dia. O nosso quadro é o Esporte é Saúde. Dá uma olhada. Esporte é Saúde. Olá, eu sou a doutora Fabiola Godói. Hoje, eu vim falar de um tema, que é uma doença que pode ser comum a todos, que é o câncer ósseo. A gente pode ter o câncer que seja primário do osso, quer dizer, o câncer que foi originado do próprio osso e o que é mais comum, mais frequente da gente ver são os pacientes que têm doenças em outros órgãos, quer dizer, um câncer em outra região e essa doença acometer o osso, que aí a gente chamaria de metástase óssea. Muitas vezes, a realização de uma atividade física, ela ajuda até no tratamento da doença como um todo, mas é muito importante a avaliação, obviamente, de um especialista para a gente diagnosticar se a atividade física que o paciente está praticando não vai causar alguma lesão em cima daquela alteração que o paciente tem no osso. O paciente com esse tipo de lesão, normalmente, acaba tendo uma dor que é inexplicável, né? Às vezes, o paciente pode ter dor noturna ou durante a atividade física, o paciente não caiu, não bateu, não aumentou a atividade física, quer dizer, não teve nem nada que pudesse causar uma dor e muitas vezes o paciente pode ter uma dor realmente muito aguda. É importante, obviamente, a avaliação de um ortopedista, se possível, um especialista em oncologia ortopédica, tá? Aqui no Hospital Ortoceps, a gente fica de plantão 24 horas, a gente tem médico para atender e tirar todas as dúvidas. Então, em qualquer caso de dúvida ou de uma dor inexplicável, é só se dirigir ao nosso hospital que o paciente vai ser atendido e nós vamos esclarecer todas as dúvidas. É, e fique sabendo que no Hospital Ortoceps, você tem atendimento 24 horas, consultas com hora marcadas também e realização de procedimentos cirúrgicos. Mesmo se você não for atleta, se machucou, até mesmo em casa, vá direto ao Hospital Ortoceps, que também atende toda a criançada, tá bom? Os ossos são o nosso ofício no Hospital Ortoceps. Agora é o seguinte, galera, brasileirão de futebol feminino começou ontem e as meninas do São José Esporte Clube estrearam com um empate em um a um diante do Esporte Recife, jogando fora de casa. Gabi Lira, contra, abriu o placar para o Esporte e depois a Sâmia empatou para o São José. Agora, Carmo, a gente vai ver os demais resultados também na tela, pode colocar aí. O São José com esse empate fora de casa com o Esporte Recife até que não foi tão Bom, um pontinho, né? Teve um, só um resultado, eu achei que era o Corinthians que tinha ganho de... Acho que era do outro grupo, Carmo. É do outro grupo, né? Esse é o grupo do São José. Que é um time forte, perdeu de seis, né? A gente vai mostrar aí. Mas é dentro do grupo ainda, essa Ferroviária e o Corinthians são os times, né? Junto com o Iranduba, que eu te falei que... O Flamengo ganha do Santos, Antônio Carmo, seis a zero. Não, acho que o Santos ganha do Flamengo. Ao contrário? É. E... Vou dar uma olhada. E foi o resultado, assim, surpreendente. Mais diferente, né? É, o começo do campeonato, André, são dois grupos com oito, né? Dezesseis clubes. E no ano passado teve até rebaixamento. A Ponte Preta, o Grêmio foram rebaixados. São José correu do rebaixamento, campeonato quase que inteiro. E se manteve. E eles já estão jogando, inclusive, começou. Esse é o Brasileirão da Série A1. E tem o Brasileiro da Série A2 também, né? Agora, o empate é bom. O Esporte Recife não é, assim, um time que vá pensar em chegar mais adiante. Mas o próprio São José tá bom. Ele vai pegar o Corinthians, né? Agora, na próxima rodada, né? Semana que vem. Quarta-feira, exatamente. E o Corinthians tá forte. Os dois times... O grupo tem, André, além do Corinthians e do Santos, que já estão no grupo do São José no Campeonato Paulista. Tem a Ferroviária, que sempre chega. Aliás, foi campeão contra o São José no ano aí de Copa do Brasil. E esse Iranduba lá do Amazonas, que é um time que costuma dar trabalho. Ó, Carlos, só pra gente corrigir aqui, é Santos 6x0 no Flamengo do Rio de Janeiro. É, foi o resultado... O Flamengo foi o campeão, Andressa, em 2016. E o Corinthians foi 4x1 no São Francisco da Bahia. É, o Flamengo a gente mostrou aí. O Flamengo tá no outro grupo. Exato. Então, o resultado é surpreendente. Porque o Flamengo foi o campeão brasileiro há dois anos. No ano passado já ficou pra trás. Tá, e a gente pode colocar o grupo na tela também, se der tempo pra colocar. Mas o... Voltando a falar do São José, é um empate bom fora de casa. E aí é tentar somar o maior número de pontos possíveis dentro do Martins Pereira. É, e agora também fica essa chavinha aí. Paulista, campeonato paulista, render paulista... É paulista no fim de semana e brasileiro no meio de semana, né? Exatamente. Não tem folga mais. É, lá e lá em São José. Vamos lá. Mas é melhor assim do que não jogar, né? Claro, Antônio Carlos. Muito melhor, né? Daqui a pouquinho a gente traz a vitória do São José Basquete em cima do Londrina. E claro, a gente vai também fazer nossas homenagens. A gente volta já. E aí, olha só. E aí, olha só.